Salve, rapa! E aí, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar de meritocracia real, da vida real, beleza? Então sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Seguinte, rapa, você sabe que a única pausa que tem no vlog é esse café porque a gente não é editado, é ao vivo, né? Beleza? Quer dizer, não é ao vivo, né? É direto, né? E depois a gente solta direto, sem edição. Então, assim, não é ao vivo. É ao vivo, sei lá, explicar essa porra também que eu não manjo tanto. É o seguinte, rapa, alguns anos atrás eu fui procurado por uma instituição de crianças, né? Um orfanato, e fui fortificar esse orfanato porque fizeram uma ação local com esse orfanato e deixaram ali só naquela ação local, ou seja, montaram um esquema para arrecadar porque tinha sofrido um alagamento nesse orfanato e depois não teve mais nada. Então me procuraram e falaram, não, a gente queria um trabalho recorrente, uma força, como ser um cara que anda em várias quebradas, conhece muita gente. Eu falei, ah, então vou aí. Eu fui no orfanato e realmente eles tinham sofrido um processo de alagamento ali em Tapcirica. Eu dei uma força para comprar os computadores e tal, a gente arrecadou alimento, mas depois eu vi um problema maior, mano, porque eram jovens, adolescentes, assim, e crianças, mano. E, assim, o processo de adoção, vocês sabem que é super complicado, né, mano? Tinha muito bebezinho lá. Tudo, é, mano, filho de mãe que estava fumando crack e os caras tomou, filho de pai que foi assassinado, pai que está preso. Então, assim, aquelas crianças ficavam ali o tempo todo, né? Não era, assim, uma passagem que nem na minha ONG lá, quatro horas, oito horas e iam embora, né? E depois eu fui estudando de perto o caso, fui vendo os casos ali, fui me envolvendo, e aí tem um negócio do centro de amparo infantil, que é o SAI, né? Que é onde essas crianças depois são encaminhadas. E depois de uma certa idade, rapa, essa criança não é mais adotada, ela não é mais querida pelas famílias, né? É muito mais difícil depois que ela vai pegando 12 anos, 13 anos. Então, as famílias iam lá, pegavam os bebezinhos, as crianças de dois, três anos, dali em diante, quatro anos em diante, já não era benquista, sabe? É uma coisa muito triste, mano. E eu queria falar sobre isso, porque eu vejo muita gente vomitando nas redes, na internet, a meritocracia. Dono, todo mundo tem oportunidade. Esse é um país que, se você plantar, o laranja na rua nasce, que quem não trabalha, quem não quer. E eu vou contar um caso específico do menino que eu acompanhei lá, né? Ele tinha 17 anos, estava já bem complicado, porque passou da fase de adoção, então ele viveu boa parte da vida dele naquele orfanato, né? Sendo cuidado para as duas mulheres que cuidavam lá do orfanato, o rapaz também. E no final, quando ele completou 18 anos, eles me ligaram. E aí eu me deparei com a realidade que até então não tinha vivido, e que eu acho que é legal vocês saberem. Quando a pessoa for vomitar essas regras meritocráticas, neoliberalistas para vocês aí. Eu fui lá, e esse menino estava com uma bolsa na porta do orfanato, uma mochilinha, e eu falei, por que você está aqui fora? E ele falou, porque deu o meu dia, mano. Eu completei 18 anos hoje. E eu falei, mas o que isso tem a ver? E a tia do orfanato saiu do portão e falou, ó, Ferrez, ele não pode mais entrar. Segundo a lei que a gente tem aí, vigência, 18 anos eu tenho que pôr ele para fora. Então, por isso que eu te procurei, porque vê se você consegue ajudar ele e tal. E eu já estava com dois meninos na minha casa lá, um era amigo meu, que foi expulso pelo pai. Então, eu falei, meu, eu não tenho como levar para a minha casa. Se eu levar mais um menino para a minha casa, minha mulher vai embora, porque não tem espaço lá em casa. E ela falou, eu não tenho mais também, porque eu tenho 13 filhos, mano. Eu peguei 13 crianças daqui e adotei, Ferrez. É o meu limite, eu moro em dois cômodos, tá ligado? E o menino vendo toda aquela situação, rapa, eu consegui ainda pegar um dinheiro, levar para o menino, peguei umas roupas lá da marca, dei para o menino, falei, mano, aumenta um pouco a sua bolsa aí. E é isso, foi para a rua, rapa. Certo? Foi para a rua. Não foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu tive conhecimento. Para mim foi meio bizarro, assim, eu não poder ajudar e não poder, sabe? E eu estava também lidando com a situação de umas pessoas em situação de rua que eu já estava fortificando. Então, ficou um negócio, assim, que não tinha como ajudar. Eu não tinha como ajudar. Não pode fazer um vídeo, porque na época também, tá ligado? A instituição tinha alguns documentos que não estavam permitidos, tinha algumas idades que eram permitidas, outras não. Ou seja, resumindo, o moleque foi para a rua. A gente nunca mais via esse menino, sabe? Não sei o que aconteceu com a vida dele, mas ele foi mais um. Passou três meses, tinha outro que completou 18 anos. Passou um ano, tinha oito que completou 18 anos. E passou três anos, tinha duas meninas que completaram 18 anos cada uma. E foram para a rua. Eu queria que vocês ficassem com essa mensagem na cabeça de vocês. Quando alguém for falar de meritocracia, tudo, tem gente que já nasceu na desavença. A droga, ela vai pegar a criança, certo? O abuso de drogas, o vício na química, na bebida, na droga, no que seja, ela vai parar ali na criança. É na criança que para tudo, mano. É a criança que paga todo o parto depois. Então, não vem com esse papo de meritocracia, tá ligado? Meritocracia nesse país é você andar de cadeira de roda olhando para um escadão de mil degrais. Não tem como subir, tá ligado? Muitas vezes. E tem um monte de gente que nasceu no benefício, que nasceu na vida boa e que às vezes não tem culpa disso. Os pais têm culpa porque não olhou para o lado e não dividiu, mas às vezes eles não têm culpa. Mas tem culpa também se jogar esse discurso neoliberal, esse liberalismo, toda essa merda toda na vida dos outros, tá ligado? Sem saber como que é a realidade das pessoas. Tá bom? Eu lido com várias situações. Tem projeto social que a gente ajuda que é criança portadora de HIV. Olha só, portadora, né? Tem outras crianças que têm problema mental que você tem que ajudar. São vários problemas da mesma instituição. Agora, o SAI tem essa regra. Completou 18 anos, o Estado não quer saber. O mesmo Estado que dificulta a adoção, o mesmo Estado que não deixa um parente próximo pegar se não tiver autorização dos pais, que muitas vezes estão presos, o mesmo Estado que o juiz julga com a caneta de ouro dele e não sabe a realidade daquela família que precisa ficar com a tia, mesmo ela sendo dependente química, é o único parentesco vivo do menino, é o Estado que com 18 anos manda ir para a rua. Para a rua. Não tem dinheiro para abrigar essa criança, não tem dinheiro para fazer mais nada com essa criança, porque ela passou de 18 anos e ela tem que ir para a rua e viva as construções das pontes e dos edifícios e de tudo mais que as empreiteiras pagam para os nossos políticos. Tá bom? É nóis.